nós não fizemos um lavedra para os outros países eles lhes dele houve uma idéia fãnano, não querem se chall Tomre as coisas doprés uma vida de Morte mais de Morte outra decisão A gente não sabe o que você faz. o que você pode fazer isso? Essa é a minha vida. 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 Isso. Se fornecer, eu não quero dizer, isso é a minha vida. quem é que é a comunal? O que você faz? Você vê que você se vê! E o que você acha? Eu estou a estudar em casa, e estão a estudar em casa, e a gente que se considera que o Brasil já está assistindo, tem que falar com isso, o Brasil, e a gente que já está assistindo A gente que não vai fazer que a gente tem que fazer que você gostaria Deus te abençoe. 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 seus homens, se fossem angiosos, 1 vez que ele se torna, 1 vez que ele se tornou, 1 vez que ele esteja! Ele diz o que ele diz o que ele tem. Isso é garante! Ele diz que ele não imagina, ele diz que ele não se torna. Ele diz que ele não sai. Ele diz que ele diz que ele não faz muito mais mais do que ele não se torne. E o que a gente vai fazer? Isso é o que a gente vai fazer. E o que você acha que é esse? Então você vai fazer isso. Mas os velhos da gente, os velhos estão se torcendo. Agora, os velhos da gente, os velhos estão se torcendo. . 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, 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 o Que tem o amor, você está comendo tudo que eu posso fazer. E eu queria que conto seja você agora. Hoje, ele fala que eu estou falando... Ela fala que não me toquei todos os que ele dizer. Porque está a Deus. Aleluia, está a Deus. Ele diz que que está a Deus já. Os veis que está a Deus já. Como que está a Deus? Ele já está na Deus. E não sei que os brassardos estiveram todos mesmos que é fracar que eles pensam de saber melhor Deus conforteu A cidade não vai misturando Meu filho é escondido Porque eles estão fechando Minhou blanqueIA Imagina O que é isso? E aí, o que você quer dizer? Espere. O que você tem? Porque, o que você acha que o que você tem? O que você acha? Ele tem que o que você tem? ou não? Se você quer fazer isso, se você quer fazer isso a dizer, se você quer fazer isso, se você quer fazer isso, Na verdade, quando você usa o reúso e não está gostando, você pode fazer um prazer? O que é isso que você acha que se não faz? Você pode fazer um prazer? Como se não está gostando, você pode fazer um prazer? A resistência, você pode fazer um prazer? Quando você fala, você diz que o Senhor se torna a palavra. Quando você tem que a palavra. O Senhor se torna a palavra. A palavra é a palavra e a palavra é a palavra. Aleluia. Quando você está nesta numa webcam, o senhor da minha família, 323 203 204 214 215 215 Quando vocês começaram a partir de uma palavra para a gente, eles já estão falando de nossa vida ali zwró dia. Os caras brancamos a gente que consegue fracar o inspira da vida lá. E os caras brancos são muito bem. Amém. Ou então o que ocorremos nós? Quando o B внутrimento, nós nos convoscomos sobre isso? que aho de Israel. A maioria das pessoas que estão lá, é que as pessoas não estão entendendo. Eu vou dizer o que é o que é Israel? O que é Israel? Não é uma coisa que eu vou dizer. A qualquer outra, a gente não sabe o que é Israel? Tudo isso. É Israel? Isso é esse que eu vou levar em Israel? Isso é o que você assume. Eu fiz o que é isso. É pra dizer, eu tive que ir ao invés também. Eu sei que não sou eu, Eu sou eu, autê que não é isso. Isso é sério. Eu não sei. É necessário. Eu não sei o que é isso. Muito bem. Isso é isso. Ele attrava o cilindru o lance Santo. Ele Atrava o lance, 13 mil quotes O que os meus filhos não se tornam a peça, e o que os meus filhos não se tornam a peça. Se você que você torna a peça, não é isso? A gente tem que fazer isso e não se torna a peça. Eu não sei. Eu quero dizer que isso euimm szyfum na comunidade o pior do mundo... Você quer dizer? Vamos falar agora também. A senhora, a mindset que a gente formedo nos mundos. Você fala isso? A senhora, a comportamento do mundo. É a verdade que você quer que se desça зaleça e faze a sua vida. Que você quer que não tenha a sua vida. Que seu corpo continua, ou que ele tenha a sua vida. Seuremos e esqueçam de você a dê-la, o seu Deus! Ainda não estudar, não está isso? Todo isso disso! Este livro que você aprendeu a sua vida, quem sabe que você aprende a sua vida. A minha vida! Desei, bora eu tem uma boa equação. meu caramba, eu um carro, eu pego, aquele carro... Eu pego o meu verso... Não é assim, eu pego com a minha vida... É assim, eu pego com a minha vida. Eu garanto que as músicas... Eu vejo assim... Enquanto... E o Senhor que não recebe o Senhor, a palavra foi, que se levante, Jesus deve fazê-la se levante e desiburada a desiburada a desiburada a desiburada a desiburada. Quando você pensa que essa a ferrar um e necessário, você quer uma desiburada, Não! Não, não! E a det новéas dúvida será que zwyedã a din đ espíritu? Vou pedir isso. Apопросa o lado aqui? Aparei n preso! For Aúl! Se chama do Iberia e chamava équipais! Assim, ele se Mostra o Césarão, aleluia! Arelas para incense Como ela está Sabe um prazer Sabe um alfôculo E parece um aluno Galera Vamos dizer um aluno Alleluia Jesus Salve 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os velhos jardins e o fogo não tente, mas se transforma pela conto. Tem que estar aqui vendo as coisas mais outras coisas. Mas o pessoal fala que o gente vê que está fazendo isso, para o regras, mas que o templo está na partida. O pessoal deve ter falado as coisas. Uma coisa certa, o mundo diz que está fazendo. Aqui o povo anda tem que fazer a cacera-se. Você pode fazer a cacera. O povo anda e a rar. Você depende disso? Quando eu espalho, eu não veni a fazer isso, se você quiser pular a sua casa, se esconderia a sua casa. Quando eu me falo, eu quero dizer essa aqui. Quando eu falo, vamos dizer isso, não vai dizer isso e a sua casa. Não estou feliz e eu não se esqueça de falar isso. Eu me falo isso, ele não vai dizer isso. Você vê que a poder fazer trabalho e eu não possivelIS muito tempo. Você dirige, sobre que essaé a de você ir atrás? Você sabe que ele não fez esse fogo, ele não fez isso. Ele até telefone um iphone, ele fez isso. então ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele não fez isso, o Mister. Você fala assim que a gente faz isso então? Para mim tudo isso. Tchô! O que é isso? Não, 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 não. Seu que você acolera, o seu nome, o seu nome não vai, mas não vai. Se diz assim, ele diz a o que quer dizer, a o que quer dizer? A o que quer dizer, a o que quer dizer. Eu não tenho que falar sobre isso. A moussa, hallelujah. A quem quer dizer, a o que quer dizer, a o que quer dizer. Não digo que não que não. Se repõe a quem. nameja, que não é nada. Não quis me dar uma gripe. Se aparentar, não podemos dar uma coisa. Por isso, nós somos am bruções. É o que a gente tem suas amigas em casa e o que não a quem é a vida. Quando você quer dizer que nós somos amados, Felicitação, Casião, Courage Ah, Mestre, Mestre, Essa é a Aisaias, Como é que vocês vão entender Eu não vou me dizer Eu vou me dizer Eu vou 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 dizer Que eu vou dizer Eu vou dizer O que Jesus escreveu? Não está. O que Jesus escreveu? O que Jesus escreveu? Porque Jesus escreveu a palavra para Jesus que Deus coloqueia. O que Jesus escreveu? O que Jesus escreveu? E assim early. O que você não quer dizer isso? É assim que se sente mais ou menos no amor de Deus. E um pouco sem raciaLEY. Ou seja, ouvir o que o Senhor diz? Não tem como fazer isso. Não está umbito para a carne. Não tem como eu tenho aqui. Tem como me dizer, eu vou conseguir nos grãos. Eu vou conseguir o que eu vou fazer o que o Senhor conhece. Você sabe que se não me diz? Não adianta, não adianta, não adianta. É isso que não adianta! Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Aleluia! Letra gente se ver em seguida. É muito offraço, ela é muito bom, ela eu vou dizer assim. É isso que você diz, Eu vou falar com a gente, eu vou lá dizer, Eu vou fazer isso de uma desação, Eles me dão ver a uma lição se ver, Eu vou dizer, Isso é tudo um Red e tem três homens. Saber naquilia do Bray dele que estava é GRABIO Bi-lei com download Websites têm esses seus livros ? eles Fez Manja O que Deus diz que nos animais viviam o que Jesus Cristo não vai ser morto. Chegamos ou o problema da França. Nós vim. Nós vim diremos o que é nós. Nós vim diremos. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus a abenço. Para enquanto, com quem quiser. Ele talvez vá espera. Ele vai virar dentro do Mago do Mãe de Mãe, a grandeza é um corpo cabal. O que você quer dizer, Quando estou vendo um homem em casa, nós estamos aqui em casa. Agora estamos aqui no lugar. E o que é? O que é que é o que é? O que é que é isso? Quando eles falam, mas pessoas falam! Eles falam como você. Inicie o outro aconte e dizem que nós falamos isso. Nós falamos hoje. Ele dizemos que a coisa de Deus, se faz ser o nosso mundo. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Anna Amel! Aleluia! Aleluia! Amätzen, Deus entrando e armando, quando ela me faintba, ele me sentia que eu vouке a colher, E aí, o que você quer dizer? Se diabo também atiu para cantar. Conseguiu do volto não pode acreditar, agora! Cô que tu te atrasse? Tu te atrasse? Porque os bons amigos, se você atrasse, 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 se você atrasse. Porque fica pentada. Isso é muito bom. Temos a sobrança. é para que possam ver assim. É isso, Jesus Cristo, por que isso não acontece, só que não esteja, e vamos conhecer a minha vida. Por que não esses bairros. Depois da minha vida, eu te acreditarei que eu te abençoe mas não é assim que não estou entendendo Jesus Cristo. a saída de uma pessoa, ela está ligada para lidar. Para lidar. Aí ela está ligada, mas ela não devia, ela não sabe nem o que ele se obede, ela não fazia nada. Ela não fazia nada. Ela não fazia nada. Quando ela está ligada, ela irá para fazer uma coisa. Ela não é sobrada, ela irá falar de uma coisa não é nada... O que foi? Eu gostaria de dizer Se você quiser, ou não? Ela me desenhou. Ela me desenhou. Ela me desenhou. Ela me enganou. Ela não entende, Não se madou no belong! Ou também manchou country, Quando ela não chega com diferente, Sa pessoa teriaventu uns comparativos 이번 diagonais. Quando os persecuted, mosquito sobre, as histórias conseguem aderçada! Como é que chega a isso? Isso depende da vida da vida. A vida ememos, arroba risada? A gente vai ver se quem ela vai ver se comérir. É isso onde ela vai ver se comérir. É isso que nós temos que ver se comérir. Se você não conseguir ver se comérir. Se vocês têm que ver se comérir. Então, vamos ver se comérir. Não. Se você vai ver se comérir, se comérir de que não se conheça. Ikanavugumumaro Azama Imi fitiu uasa Imi fitiu uasa Kambu gini Mambu fitiu uasa Yere, mizete ambele, kanega tanavango Mvukuitekimani Vuga Nakumene Harakulema Aleluia Nakumene Harakulema Nakwejeje Utara vuka Utara namanuru soro Muda mama Mnuchiri na hokuma Eh mes amis Mes amis Mes amis Aleluia Aleluia Imi kumene Imi kumene Ika kwezu Tara vuka Ika gushiri Hokuma Enter Nnaka Nizino Kujiru Mumaro Atarana Iki kumbumbu Mumaro Nkotato Ndkma Iki kweу Ndkma Nnkwa Ndkw Nnkwa Ndkwa Iki Ndkwa Ndkw Ndkwa Ndkw 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 Não é isso mesmo. Você vai se conviver. Eu vou dizer que aqui está muito tempo. Eu vou dizer que muitos dos países do mundo, que existem outros nos universitários. Eu vou dizer que eles estão aqui, eles estão nacionados. 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 Lay chá, létre, létre! Essa é a minha minha mãe. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu sou porque não sou. Deixando todo aquele cheque, est a minha mãe assim, ainda noshouses. Podemos dizer que tinha uma vida disso que tinhaашhoso isso, e isso que ele tinha, ele tinha que ter uma vida disso. Padre que você pode ouvir o que você pode ouvir Agradez-se a um ser humano e lhe a estruturado Amém A gente pode ouvir este mundo A gente pode ouvir A gente pode ouvir Se tiver no coração Deus te abençoe. E aí, vamos lá. Você está no arrastrando, não é? O que a gente quer dizer, Brian? Isso é isso que ele quer dizer. Você parece que ele está no Senhor. O Senhor está no Senhor Jesus Cristo. Ele está no Senhor Jesus Cristo. Ele está no Senhor. Ele está no Senhor. Ele quer dizer que ele entrou em uma casa. Ele está no Senhor, ele está no Senhor. Não acabeça, é verdade. Então, você não está falando sobre isso. Agora, você a falar sobre isso. Você é um bom de Deus, você ser melhor rejeitado, você não está com você. Então, você já respondeu! Agora, você já respondeu! Você respondeu! Quando você só lhe cuidar, se eternize, você quer dizer isso. Você quer dizer que você possui um arremetivo, se desenha-se, se você gostou de isso. A salutação, Se você não quiser isso aí, eu não quero nada. Pois o Senhor, o Senhor está aqui para mim? Porque você não quer dizer que o Senhor não quer dizer. Vai dizer que você não quer dizer do que o Senhor não quer dizer, Aleluia. 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 Não, os meus outros têm um não parecido. Porque eles se alteram. Um Isar de mim, sabe ou não emotionemente? Pipônia mostra o que ele fala assim? A moranteART disse que quem é que ele lotta, ele depois anabia o cenderia, Três meses depois, nós estávamos com as outras coisas e o mulheres sub percebem de että o que é assim. Nos casos eles afirmam, E aí, vamos lá, vamos lá. Não, eles não vão se dizer que o homem não vai passar. Ou o homem não vai passar para ele. É algo que eu acho. Não, não é? Ele não vai ser muito bonito. Ele não vai evitar que o homem não morreu. Ele não vai comprar nada. Ou ele não vai comprar nada. O homem que vai ficar pronto. Quanto mais uma mensagem vai entrar em um milkman. Não vai ficar bem. Comparison. Jere da njereza honga hongu. Mujia kure yao. Miva, ibibijenda, 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 ibijongira. Uvonu jenda, uvwera. Urajenda uvera. Urajenda uezwa. Chango anawibijahabijenda, ibibijenda, ibibijenda, ibibijenda. Da chakaroko tu sengi mana, kata tu ga senga na. Wakumba, wapuglima na timana, ayama sengi esho yanja. Niri wahacha, nganginona. Hariko na iri, uemo. Mana, numbishijambu yao. Nda chaka kwezwa. Ta mkwona chaka kwa mbwani, si za mira. Uya. Si za giendi, mira, vanyabijaha, baruchoko kabjiwi. Ali kwa mbwana, nga chaka kwa mbwani, wabizwa. Yesura bjiifu, zase. Hakurka tu sengi mana, mwizina rya yesu. Mwana kwa zi chande, kwa mbwini mana. Mwana kwa zi chande, kwa mbwini mana. Kandimani, vahe, ikyomu yisabje. Mwana, iliwe kwefuza kwa we. Ilewe kusabje. Kukutinuwa kwa oma motima. Awan, wakuna nira, uhayereke. Handu giri negenye. Deus te abençoe. Deus te abençoe.